Milhares de palestinianos protestam contra o aumento do custo de vida na Cisjordânia e pedem a demissão do Primeiro-Ministro. Os taxistas bloquearam a rua diante do gabinete de Salam Fayyad em Hamalah, a capital administrativa do território, e muitos jovens gritavam vá-se embora, repetindo assim um slogan que se tornou popular nos protestos da Primavera Árabe. Em reação, o Primeiro-Ministro responde que vai suspender todas as novas despesas públicas, em particular aquelas ligadas aos combustíveis e transportes. Vai reduzir também os impostos, medidas que prometeu serão efetivas a partir de 1 de outubro. Promessas que não acalmaram os manifestantes, a batalha continuou com o lançamento de pedras e sapatos contra o edifício. A polícia de choque tomou posição para acalmar os ânimos de uma centena de jovens em Hebron. A polícia de choque tomou posição para acalmar os ânimos de uma centena de jovens em Hebron.